Bem-vindos ao Assistidos de Fevereiro, aqui no Vê de Barbária. Bom, pessoal, agora pelo segundo mês consecutivo eu começo a ver possibilidade de sucesso desse quadro que eu já tentei emplacar outras vezes aqui no canal pra me incentivar mesmo a consumir mais obras do audiovisual. E agora eu acho que tá dando certo, a minha ideia é tentar assistir pelo menos um filme por semana e aí séries e adendos eu vou assistindo em paralelo porque isso eu sempre assisti bastante mesmo. E, bom, tudo no primeiro vídeo de janeiro foi bastante literário, teve bastante relação com adaptações, com autores que eu gosto e não vai ser diferente agora em fevereiro, talvez com algumas pequenas exceções. Eu vou fazer o contrário dessa vez, vou começar por séries e pelo stand-up que eu assisti porque são coisas mais curtas, depois a gente vai pro grosso, então. Eu comecei, então, o ano assistindo Big Brother, 22, continua chato pra caramba, eu sei que socialmente tem muitos problemas, eu assisti recentemente, recentemente não, acho que quando eu tava passando Big Brother o anterior, o vídeo-resenha da Tami, do Literatami, sobre o livro Rituais e Sofrimento, publicado pela Boitempo, que fala sobre a questão dos reality shows como, né, esse espetáculo do horror em rede nacional e, recentemente, a Rita Von Hunt também fez um vídeo a respeito disso, eu vou deixar os dois aqui embaixo caso vocês queiram ver. Eu quero vir a ler e conhecer melhor, poder criticar melhor o formato dessa forma, mas ainda assim, feliz ou infelizmente, sou uma consumidora de reality shows. Ainda em reality shows, mas de uma pegada diferente, continuo assistindo The Masked Singer, a segunda temporada, eu tô em dia, agora eu tô gravando no dia 20, hoje é de fevereiro, então todos os que tiveram até hoje eu assisti. E não tem nada de mais nesse reality, né, pra quem não conhece, é aquele em que as pessoas famosas vão vestidas com umas fantasias que não dá pra ver quem elas são, e os jurados e o público têm que adivinhar pela voz, pelas dicas que são dadas. Eu acho a estética bastante brega, eu acho que mesmo sendo um programa de domingo, não precisa ser daquela forma, eu acho que é uma confusão muito grande entre o que é popular e o que é meio cafona mesmo, mas aí é uma opinião minha. Mas eu gosto de ficar tentando descobrir quem é, eu adoro qualquer coisa que se aproxime de quizzes, então eu me divirto assistindo. E bem a passos lentos eu sigo assistindo o Making a Murderer, que é uma série da Netflix, é uma série documental que conta o caso do Steve Avery, que foi um homem que foi preso injustamente por, se não me engano, 18 anos, e assim que ele é solto, ele é preso novamente. Então a segunda temporada vai tratar desse segundo caso, que foi um caso de estupro seguido de assassinato, então não é uma coisa leve, e também não é leve no sentido de que é documental e fala de direito, e fala de questões sociais, então a gente tem muitas camadas sendo colocadas aí. E aí eu tô vendo bem a passos lentos mesmo exatamente por isso, porque eu não consigo assistir dois episódios de uma vez, então vocês vão ver ele aqui por muito tempo ainda, provavelmente. E o stand-up que eu assisti foi na net, que tem na Netflix. Esse stand-up, na verdade, foi me indicado em 2018, acho que logo que ele lançou, por uma amiga querida que trabalhava comigo, a Bianca, e eu não assisti de bobeira, acabou passando batido, até que um tempo atrás eu tava na casa de uma amiga, e ela falou, ah, você já assistiu na net? Eu falei, não. E aí a gente assistiu juntas. Basicamente é um stand-up em que a comediante vai falar sobre questões LGBTs e como ela se coloca na sociedade como queer, só que ao longo do stand-up ela começa a tecer críticas com relação à própria abordagem e a abordagem majoritária que esses temas têm na comédia, e ela acaba fazendo um grande discurso político e muito emocionante, e muito pessoal também, então eu recomendo demais. Eu vi que tem outro conteúdo dela também na Netflix, que já me disseram que não chega aos pés de na net, mas eu imaginava que não chegasse, assim. Mas é uma recomendação que eu dou pra vocês, acho que não tem muito mais como falar sobre um stand-up, mas eu acho que é o tipo de coisa que foge um pouquinho do formato que a gente tá acostumado de ver. Então mesmo quem diz assim, ah, não gosto de stand-up, eu acho que tem a possibilidade de gostar desse, e eu acho que traz algumas reflexões muito interessantes, de romantizações, abordagens que a gente tem e que podem ser benéficas pra gente desmoronar com elas, né. E agora vamos aos filmes. Eu assisti quatro filmes nesse mês de fevereiro, e quase todos eles, na verdade todos eles foram na última semana, eu fiquei doente na última semana, e acabei vendo todos eles, acabei correndo atrás do prejuízo. E o primeiro deles foi Valentina, que é um filme nacional, ele tá na Netflix, tá na Netflix, isso, tá na Netflix. E ele basicamente vai contar a história de uma garota trans, de família pobre, mãe solteira, que muda de cidade, né, depois de muitas violências que já passou na cidade onde mora, muda por causa do trabalho da mãe, e tá nessa cidadezinha do interior, muito conservadora, e que não vai aceitar as suas características, sua identidade, né. Então ela se muda e ela não conta pra ninguém, nem pros amigos mais próximos dela ela conta, até que evidentemente vai ser descoberta a transexualidade dela, e ela vai ter que lidar com esse clima de hostilidade na cidade, de bullying, dentro do colégio, e a gente vai ter um acompanhamento dessa história. Foi um filme que em muitas formas me pareceu muito próximo de Alice Júnior, que também é um filme nacional, que também tá na Netflix. Inclusive é bom comentar que as atrizes protagonistas de ambos os filmes são mulheres trans, então a gente tem uma representação real aí, né, da realidade, não um trans fake, como muitos filmes acabam escolhendo ter. Só que eu acho que assim, ao mesmo tempo que Alice Júnior tem uma pegada muito mais jovem, e Valentina tem uma pegada mais adulta, e que trata outras nuances, porque ainda que no Alice Júnior também a gente tenha esse movimento da garota que muda de cidade para uma cidade mais conservadora por causa do trabalho do pai, o pai tem mais dinheiro, o pai tem mais recursos, o pai tem mais formação acadêmica, então também existe uma rede de apoio de sustentação, eles têm uma advogada contratada, então já é uma relação muito diferente socialmente. Então eu acho muito interessante ver esses dois filmes e pensar nos diálogos que eles permitem. Mas ainda que o Valentina seja mais adulto, eu acho que o Alice Júnior me emociona mais ao longo do filme, né. Eu chorei, é claro, assistindo o Valentina, principalmente na cena final, em que o nome dela é chamado, então, na escola, eu acho que é muito bonito o nome social dela, e é foda porque eu acho que o que talvez me desmobilize um pouco desse filme seja duas coisas, principalmente. Acho que uma, primeiro, já ter assistido a esse Junior antes e dois, eu acho que tem algumas violências ali que eu acho que me parecem que são amenizadas, sabe. Então tem uma cena, por exemplo, em que pegam ela no meio da rua para cortar o cabelo dela, assim, uma retaliação, por ela ter feito um B.O. contra uma das violências. E cortam o cabelo dela aqui, sabe. E por mais que ela tenha que cortar curto, eu não consigo imaginar uma situação em que fossem pegar uma tesoura para fazer isso, sabe. Eu me parecia um pouco em veracímil. Eu imaginei garotos fazendo isso, homens, moleques, e aqui não tentando desqualificar, eu acho que são responsáveis por suas ações, independente da idade. Mas eu imaginei ela com uma maquininha, sabe. Tipo, deixando careca. E aí eu não sei quais são as limitações também da atriz, da situação, do roteiro, o que era colocado ou não. Mas essas coisas eu acho que muitas vezes eles não tiveram coragem de dar o passo que emocionaria no filme. Então, gosto, mas não gosto tanto quanto a Alice Júnior. Não gosto de fazer essas comparações, mas acho que é difícil, quando você assiste os dois, não comparar. Depois eu assisti dois filmes, que eu assisti eles por causa de uma mesa que eu participei. Eu vou deixar aqui para vocês, nos comentários fixados, a mesa que eu participei, de cinema e literatura, na obra de Marguerri Durá. Então, a Relicário, a Relicário está lançando agora o livro Hiroshima Meu Amor, que deu origem ao filme de mesmo nome. E vai ter um curso com a Isabela Boss e a Luciane Guimarães, que eu vou participar lá na Capivara Cultural. Vou deixar para vocês também aqui o link do curso, caso queiram ser amigos meus aí, colegas de curso. E eu decidi ver esses dois filmes, então, para poder participar e poder estar mais atenta ao que estava sendo dito ali na live. Então, o Amante, da Marguerri Durá, eu tive que alugar, se não me engano, na Apple TV, por R$11,00. Não tinha em outro lugar nenhum, nem no www.dassaspulo.com.br. Então, eu acabei baixando. Eu já li o livro que origina o Amante. Então, vou deixar aqui nos cards para vocês a resenha que eu fiz há alguns anos. Apesar de eu achar que esse livro, ele é tão sensacional, que poucos anos de resenha dele já deixam ela, talvez, para trás, assim, sabe? Tipo, a cada ano, eu acho que é possível que eu veja esse livro de uma outra forma e eu quero reler ele em algum momento. O Amante conta a história, então, autobiográfica da Marguerri Durá. Quando ela viveu na Indochina, que hoje em dia é a região ali do Vietnã, ela era bem jovem, ela teve uma relação com um homem da China do Norte, né? Então, esse homem de 32 anos, ela com 15, 16, se não me engano, e a gente tem essa relação dada muito pela mediação de que era ela quem desejava por causa das benesses financeiras que esse homem trazia e desse desejo mesmo pela relação sexual. Então, a Marguerri Durá se coloca como senhora do próprio desejo numa idade muito tenra. E ao redor disso, a gente tem diversos dos conflitos familiares que vão cercar ali, porque ao mesmo tempo que existe uma questão racial muito forte, porque ela é uma mulher branca e ela tem uma relação interracial com um homem que é visto como menor que ela, né? Por causa dessa xenofobia. Ao mesmo tempo, a família também é uma família pobre. Então, que se beneficia desse dinheiro dado pelo homem. O irmão mais velho, que desde o começo é um babaca e que aposta dinheiro e perde todo o dinheiro da família, se vendo, então, bancado por esse homem, tem relações muito complexas com os familiares estabelecidas aqui muito a partir dessa relação e se não, talvez, exponenciadas a partir dessa relação. Tudo isso se encontra no filme e eu acho que é um filme bem interessante se você desvincular ele da ideia original da Doha. Eu acho que ele se aproveita de outros momentos e que não são os meus favoritos do livro. E aí eu entendo, né? A Marguerri Durá, ela tem uma crítica muito dura a esse filme, tanto é que ela escreve o Amante Destina do Norte porque aí ela quer, então, mostrar para o diretor, o produtor, o roteirista como ela teria feito o próprio filme e ela reescreve essa narrativa. Então, esse livro eu tenho aqui em casa, mas eu ainda não li. Espero ler em breve. Quem sabe leio a tempo do curso. E aí, depois desse Amante, a Doha passa a fazer os próprios filmes e está mais envolvida na produção deles porque ela não quer que isso aconteça novamente. Já o Hiroshima, meu amor, eu encontrei no site dessaspulo.com, mas você também encontra ele no Look e no Belas Alas Alacarte. E ele vai contar a história, então, de um casal que se encontra ali em Hiroshima, também um casal interracial de uma mulher branca e um homem asiático. e ela está ali como atriz para viver uma personagem de um filme meio anti-guerra, a favor da paz, que está ligado à questão de Hiroshima. E enquanto eles se relacionam ali, ela fala o que ela sabe de Hiroshima e ele repete muitas vezes. Você não viu nada sobre Hiroshima. Você não sabe o que é Hiroshima. Então, apesar de ser um filme que ele se concentra muito nesse romance, nos diálogos que tem entre esses dois personagens, ele está debatendo muito sobre a representação da guerra e sobre como a indústria cultural, como o imaginário social acaba agindo sobre esses conflitos de uma forma muito pouco respeitosa e muito invasiva também. É um filme bem legal. Eu acho que esse em si é muito mais interessante do que O Amante. Ele tem algumas referências a outras obras da época. Ele faz um diálogo muito direto com Casa Blanca. e eu fiquei com muita vontade de reassistir Casa Blanca no dia que eu vi esse filme. Porque eu acho também que muitas nuances dele podem ter passado batido e talvez depois desse curso eu consiga fazer essa volta um pouco mais crítica para o livro. E também com a leitura do livro que vai chegar aqui em algum momento em março. E para fechar esse mês, eu assisti Flores Raras. Esse filme eu encontrei no Globoplay. Ele é um filme que é protagonizado pela Gloria Pires e ele vai contar a história então da Lota e da Elizabeth Bishop. A Elizabeth Bishop é a poeta inglesa que inclusive teve a grande discussão sobre ser ou não homenageada na Flip e acabou não sendo. E ela foi casada com uma brasileira que é a arquiteta responsável pelo Parque do Flamengo no Rio de Janeiro. E eu não sei muito bem o que pensar sobre esse filme. Eu queria muito, assim, se vocês assistiram recentemente, se lembram desse filme, que vocês conversassem comigo. Porque eu acho que, assim, eu fui assistir ele porque sabia da existência dele há muito tempo, mas lendo The Vassus no Paraíso, tem um momento em que tem um capítulo sobre esse casal, né? E aí eu falei, putz, vou ver o filme então. No The Vassus, a gente tem uma ideia de que o relacionamento entre as duas é conturbado de ambas as partes. Tanto pelo ciúme, questão muito psicológica da Lota, que tinha ansiedade, estresse e tudo mais, quanto pelo alcoolismo e ciúmes da Elizabeth Bishop. Então, eram tretas que se alternavam, digamos assim, em relação a quem iniciava, quem dava início a essa briga e qual era a responsabilidade de cada uma nisso. Quando eu assisti o filme, me ficou muito parecendo que toda a responsabilidade recai na Lota, enquanto parece que o único defeito da Elizabeth é ser alcoólatra, que é uma doença, então não necessariamente é uma coisa consciente, então é quase como se redimisse a personagem em alguns aspectos. E também tem uma questão de que a Lota, ela faz o parque do Flamengo para o Carlos Lacerda em pleno movimento para a ditadura, né? Ela é uma apoiadora do golpe. E aí a gente tem também vários momentos em que parece que a Elizabeth é completamente contra a ditadura, mas a Lota é totalmente a favor, o que eu já acho bem compatível disso se sustentar no relacionamento, mas também porque na minha cabeça, toda a história que eu conheço da Elizabeth Bishop, da xenofobia que ela tinha com o Brasil, como ela lidava mesmo com os brasileiros, tem alguma vez que fazem uma piada sobre a Bishop dizer que aqui é uma cidade com as mesmas cucarachas, sabe? Então fazem de um jeito engraçadinho, mas na verdade a gente está falando ali de xenofobia, né? Da Bishop. E aí eu não entendo o comparecimento dela com o regime democrático em um país como esse também. Então me pareceu meio fora de lugar. E tudo isso muito colocado para mim dentro de uma ideia de que a Lota, ela é colocada como essa figura masculinizada que usa terno, ela tem um relacionamento não monogâmico, então as duas mulheres com que ela se relaciona não são as bonequinhas inglesas de vestido e ela é a bruta. Então ela é a bruta, ela é a ciumenta, ela é a que briga, ela é a que defende o regime e as outras são perfeitas. Então isso me incomoda bastante e ao mesmo tempo eu fico me perguntando qual não é o desafio de você escrever um roteiro de um casal lésbico histórico pró-ditadura durante esse regime, sabe? Então é muito complexo e eu não consigo saber muito bem o que eu achei. Enfim, e fora que tem uma coisa que me incomoda demais, demais, demais nesse filme que é o fato de que ele é quase inteiro inglês e o problema não é ser quase inteiro inglês porque faz todo sentido já que grande parte do elenco ali dos personagens seriam personagens ingleses, só que o shift de língua não faz sentido na minha cabeça porque as duas personagens que vêm da Inglaterra, dos Estados Unidos, na verdade, falei inglesas o tempo todo, mas elas são estadunidenses, elas aprendem português e muitas vezes quando elas estão em núcleos em que a maioria é brasileiro, ainda sim se fala inglês e tudo bem, a gente, aqui no Brasil, a gente tem esse costume de falar a língua do estrangeiro quando a gente sabe falar que é uma das nossas características em nenhum outro lugar do mundo, eu já vi isso acontecendo, mas alguns shifts pra mim não fazem sentido, então quando elas estão sozinhas, por exemplo, o tempo todo é falado em inglês e a Gloria Pires não é que o inglês dela seja ruim, ruim, é um inglês ok, mas eu sinto que tira toda a dramaticidade da atuação dela quando ela está discutindo em inglês e por elas falarem as duas línguas, elas não precisam ter o diálogo inteiro numa língua só, a Lota poderia falar em português e a Elisabeth responder em inglês seria completamente plausível, porque as duas se entendem, ainda mais no momento de briga, a Lota mantém a chave do inglês e aí tem umas partes que ela fala tell me, tell me e eu fico tipo, mano, isso não não compro, sabe? Enfim, dificuldades aí do sistema global, globalista da nossa mundialidade, enfim, essas são as coisas que eu assisti em fevereiro, queria que vocês comentassem comigo o que vocês assistiram nesse mês, me deem dicas também pra março, me digam onde achar esses filmes, séries, etc, e comentem comigo também se vocês estão gostando desse quadro, porque eu estou ficando com carinhozinho por ele, então espero que vocês estejam gostando também, não se esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma, de se inscrever clicando no inscrever-se em vermelho aqui embaixo pra receber todos os conteúdos que eu produzo no seu feed, um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.